E o Flamengo que se foi, nenhuma saudade vou sentir E de tristeza vão viver, e aquele adeus eu pude dar O Gabigol fez um golzinho, achou que era o da vitória Mas o Rony arrancou pela esquerda e fez o gol de empate Venceu, mais uma vez tive vencer Meu furacão, amo você, o furacão que tirou onda Fez do Maraca o seu estádio, e o Flamengo coitadinho Ele ficou só no cheirinho, eu quero ver e vou lembrar Daquele penalti sagrado, Bruno chutou lá no cantinho E Diego Alves foi lá pro outro lado Venceu, mais uma vez tive vencer Meu furacão, amo você, eu amo muito Venceu, mais uma vez tive vencer Meu furacão, amo você Valeu, valeu Pag 17 mil pessoas Na torcida, na maior torcida Furacão, amo você Atletico Furacão, amo você Atletico Furacão, amo você Atletico Que maneiro, obrigado gente Boa história de vocês